Atenção, foi dada a partida para este terceiro páreo, rodou o número meia dúzia de autoridade. Assume a primeira colocação, Hardbreaker número 2, tem um corpo de vantagem para a Forte do Sul correndo em segundo. Em terceiro vai o Golden Green, a quarta posição é do número 7, Rio State, depois vai o número 1 de Giant Hill e o Saint Thunder melhorando para sexto. Metade da grande curva, Hardbreaker é o ponteiro, dois corpos de vantagem para a Forte do Sul correndo em segundo, em terceiro melhorando vai o Golden Green. A quarta posição é do Rio State, quinto posto para o número 1 de Giant Hill, na sequência o dia de fúria com o Saint Thunder. Terminam o contorno da grande curva e entram pela reta final, estão a 500 metros do vencedor deste terceiro páreo. De arminho branco, Hardbreaker tem a primeira colocação, mas já é atacado e superado pelo Golden Green. A altura dos últimos 300, Golden Green botou do lado, tirou cabeça, pescoço, reage por dentro, Hardbreaker, só os dois. Aqui aberto começam a evoluir o Saint Thunder e dia de fúria. A altura dos últimos 200, Golden Green tem meio corpo de vantagem para a Hardbreaker, agora um corpo. A terceira posição aqui aberta é do dia de fúria, poucos metros, firme na ponta Golden Green, Hardbreaker na dupla, cruza o disco final. Em terceiro o número 3 de dia de fúria, completou a quadrifeta e o Saint Thunder, número 10. Depois, forte do Sul, Jambu Belo, Giant Hill e Rio State derrubou o jockey logo após a partida, o autoridade de meia dúzia. Tempo de 0.12 segundos com 4 décimos. Vitória para o número 5 de Golden Green. Segunda posição para o 2 de Hardbreaker. Em terceiro, dia de fúria, número 3. Quarto posto para o número 10, de Saint Thunder. Em quinto, forte do Sul.